Oi meus amores, salve salve, começando mais um vídeo aqui para esse canal Gente, hoje a gente vai filmar pra vocês a nossa noite E como sempre não, mentira, porque a gente tá dando uma pausa Deixa eu abaixar a TV aqui, viu? A pelinha aí tá assistindo Princesa Helena, né? Gente, hoje a gente vai gravar nossa noite Estamos aqui, ó, toda leve, leve, né? Porque a gente tá em casa Vamos gravar nossa noite, depois do trabalho, que hoje foi um dia todo de trabalho Como vocês vêm acompanhando aí os vídeos, nos vídeos anteriores, né? Que a gente postou no canal Todos os dias tá essa luta, né? Mô trabalhando firme e forte lá na casa Então, a gente resolveu tirar uma foguinha, pelo menos de noite, pra tomar uma cervejinha, né? E eu trabalho... Oi, gente! Gente, eu trabalhei o dia todo e cheguei agora... Não, faz um tempinho, né? Eu tô mentindo Vai o meu cabelo, como tá chique Eu vou deixar ele assim direto agora Fala E vou... Tô fazendo o que ali? Uma... Não, não, não Um bistequinho Um sarapatel Um sarapatelzinho, né? Tomar aquela cerveja, que eu também sou filha de Deus, né? Depois do trabalho, tomar uma cervejinha, né? É isso aí, vocês vão passar a noite com a gente A gente tá tomando uma cervejinha Deixa eu pegar a minha aqui Ó, estamos assistindo ali A Princesa Sofia Mas daqui a pouco a gente bota um filme de Terrube em massa pra gente assistir Então é isso aí, gente Acompanha a nossa noite E vai deixando logo o seu like aí Se inscrever no canal pra ajudar a gente E, ó, gente, comenta aqui embaixo se vocês estão... É uma barata moita aqui Carro de barata do canto Carro dos outros, eu tenho isso Gente, comenta aqui embaixo Se vocês estão gostando dos vídeos Que a gente tá fazendo da casa Porque a gente tava gravando esse vídeo Muito antes de ser postado, né? A gente tá gravando... Hoje é quando? Sei lá Hoje é 29, né? É, isso aí Hoje é 29 de outubro Então a gente não sabe... De novembro 29 de novembro Então a gente não sabe quando a gente vai postar esse vídeo Mas com certeza vai ser no meio de novembro, né? Dezembro, quer dizer Tô se complicando toda É... No meio de dezembro a gente posta esse vídeo É porque a gente tá gravando Pra tudo ser postado a partir do dia 1, né? Eu acho que vocês entendem Então é isso aí Vai lá com nós Daqui a pouco, com certeza O Gabiru chega aqui Né? Porque a gente não tem mais paz Gabiru de novo, não Porque Gabiru chega aqui, vim Gente, é Gabiru É de manhã, tarde e de noite Eu tô quase adotando ele aqui Se não, eu gosto dele Tá brincando E nossa estrela que não aparece nesse canal Deixa eu virar aqui pra vocês verem a estrelinha Peraí Gente, ela levou a gestão hoje Pra não parir Pra não engravidar aqui, né? Embuchudar Porque a gente ia deixar ela engravidar, gente Mas só que a gente agora tá na reforma da casa, então Daqui uns dias Daqui uns dias Porque ela precisa pelo menos dar uma cria, né? Porque senão Tem que parir Tem aquela doença feia em cachorro Que dá em cachorro, né? Vem dormir, bora, dormir, bora Bora que eu tô cansada, bora Chega Vem, minha mãe, eu vim Vem Chegou, minha mãe Deita aí, deita aí Tu quer cervejinha, não, né? Tu quer carninha, né? Que tá assistindo cheiro de carninha Carnação, né? Tá ali Sai de cima do colchão, rapaz Vamos brincar fora, gente É o dia todinho assim O dia todinho Sai de cima do colchão, vocês Faz isso Foca, foca, foca Ô, beleza Olha o que acabou de chegar aqui Que ela tá expirada Eu tô doente Tô com a coluna Olha a gente Ô, beleza É o remédio dela Melhorou já Vamos embora Aqui é assim, gente Ó, a nossa companhia Nossa família Falta o água, né? Ela vai se tomar banho Foi Nada Ó, gente Um peito aqui, outro aqui, ó Vocês não tão entendendo Então vamos comer essa belezura aqui Porque só de olhar não dá, né? Dá licença Fica olhando Fica filmando aí Um melzinho por cima aqui De limão Eu não sei se eu fico Olha como Azedinho E nem venham dizer que eu tô com fome Porque eu tô com fome mesmo Eu gosto da parte da gordura aqui, ó Eita, mole inglês, mole de ar, né? Tem tudinho aqui, mano Eu sou pobre Falecezinho Gente, a garota aqui tem um copinho bem pequenininho, sabe? Isso é recomendado pelo médico Ele disse Beba nesses copos grandão Dá quase uma cerveja dessa, entendeu? Um latão desse A hora sagrada Ximária E continua aqui, ó Carninha de boa Tudo suave Só eu e morro Bebendo devagarinho Enquanto tá, isso tá na paz, né? Porque daqui a pouco o cabelo chega Acabou a paz Acabou mesmo Vou botar aí pra consar meu pé a noite toda Ele pega a ave, gente E olha os nossos filhinhos Xaninha Mó Xaninha Doguinho Tomou ajeição na bundinha hoje Múma disse Todos três, gente Tomou ajeição hoje Foi todos três Estrela pra não parir Doguinho pra terminar a cura do Como é o nome desse bicho mesmo? Do rabujo, não foi? Quem pegou? Já sarou, viu, gente Isso aí A questão é que falta nascer o espelhinho Aí ele tomou mais uma dose E Xaninha pra não embuchudar também, né? Porque já tá perto Era pequenininha Era Tá grande agora E a cerveja tá aqui Eu não vou pé É isso aí Veja só A ideia da gente Domingo A gente tá planejando Cavar o tanque lá de casa, né? E com certeza Sempre a gente vai filmar pra vocês Aí, amor Foi o quê? Eu vou comprar o mocotó Pra fazer o mocotó Pra gente cavar o tanque na brincadeira Lá com o menino Curtindo o sonzinho E tomando uma cervejinha Ela pegou e comprou Uma caixa de cerveja Quando foi agora de noite Ela fez o quê? Mô, eu vou tomar uma cervejinha Vou tomar duas Quatro cervejinhas Tome Eu não sei de nada Ela fez Porque eu tô Com fogão Tô cansada Eu abri a geladeira Aí, mentira Eu vim de lado assim Do lado da geladeira Você tá dizendo Vem cá Vem cá Eu abri Ela tava lá Rapaz, bota pra gelar Eu tô com frio Tô com calor Tô com calor Eu botei ela na geladeira Depois ela disse Me toma, me toma Deu a bichinha Olhou pra mim Gente, eu olhei pra bichinha Ela tava chorando Ó aqui, rapaz Vocês veem que eu tô mentindo Chega tá com a marca aqui Das lágrimas Descendo E é pra eu tomar ela E domingo foi o que? Domingo Toma bicho Domingo a gente vai ver O que que faz Domingo a gente vê Outra coisa, gente Foi, foi Foi isso aí Ela falou que não ia beber Antes de domingo Foi Porque domingo ia fazer o que? Um mocotó Um mocotó Ia fazer o que? Um buchinho assado Ia não Eu vou fazer Então Só não vai tomar cerveja Toma uma cerveja Só se compre a mãe, hein Você não tá entendendo É o problema Foi isso Olha o que acabou de chegar aqui Um sarapatel Que quem fez? Deus Que criou o porco Eu botei no fogo A carne do porco Ó Mas aí, da moral Não é porque é o filhão Mas tá gostoso Ó, gente, ó Ó Só tem batata Dito do sarapatel É pra regar Mas tá com cara Bom, tá não, gente? Você não tá entendendo Vê, dê água na boca de vocês Ué, já perceberam que as partes do sarapatel Tá tudo pequenininha Só a batata que tá grande Não é pra ser tudo pequeno, né? É pra render, minha irmã Tá achando Gente, agora a gente tá sem fazer nada aqui O amor parou de beber, parece Parou, Sui? Já mais Você tá comendo ali O resto da comida que tem Só foi pra gente Beber só umas Quase cinco cervejinhas só, gente A gente não bebeu Muito demais hoje, não Só foi pra Tirar vontade Não foi? Foi não Tá bebendo aí? Bebendo agora, gente De novo É isso aí Bom, filma assim A gente fez uma live pro canal A live tá no canal Eu não vou nem falar isso, né? Porque vai ser postado depois É nóis Como eu esperava, gente A gente tá agora deitado aqui na nossa cama Mô, oito horas E o mô querendo dormir Claro, não foi tu que trabalhou De todo empresário? Eu trabalhei, sim Meu irmão, gente, como tal Olha aí, eu tô aqui não É, eu não tô com sono Boa noite, gente Um bom dia pra vocês aí Deve que eu tá assistindo aí, não? É nóis Essa foi a nossa noite Sim, que fosse mesmo Só foi pra descontrair um pouco Dividir um pouco com vocês E também pra melhorar um pouco Do ânimo de mô Que ela tava muito pra baixo Porque trabalhou muito Vai tomar uma cervejinha Mentira, meu irmão sempre é o mesmo jeito Sempre chata Eu sou chata, né? É, que nojo! Ei, pera aí Vai, vai, vai Não, mano Eu tô aqui só vindo lá Ai, que nojo! Delícia Ai, que nojo Ai, que nojo, que nojo Ela começou, eu até mirei Olha, gente Olha, machucou a minha boca Ai, que nojo Então essa é a nossa noite Eu queria ficar com nada Com 100kg Queria pesar que 100kg Tchau, gente Fica doce com Deus Até o próximo vídeo Ai, irmão Para com isso Ai, que nojo Que nojo isso Que nojo Que nojo Tchau, gente Fica doce com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau